E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Rimasulo HD, agradeço a você de coração pelo apoio, pelo carinho, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimasulo HD, rapaziada, e hoje a gente vai reagir a várias rimas absurdas e insanas aqui no canal, rapaziada, separei batalhas absurdas aqui, então bora lá reagir que eu já tô enrolando demais, né mano? Então bora, 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 deixa o like. 3, 2, 1, a minha rima ela é habituada, e por esse motivo eu sempre tô na quebrada, eu sempre trouxe a rima mais vistosa, o clube pira é do tipo que assassinos bota o cor de rosa. Você sabe que eu vou te batendo, vem comigo, se o bicho é bom, é que eu tô desenvolvendo, cê não entendeu, cê não se esqueça, agora vê sentido, cê é vermelho, e vou tomar um lá sem cabeça. E a onda, e a rima que ele mandou no howl de passado, então tocou o lugar agora com seu aliado, eu não sou um folclore, porque eu tenho um motivo, eu não sou uma lenda, eu sou história feita ao vivo. Agora... Cê falou que não é nenda, você não põe um ponte, você não entendeu que eu sou limite, pode falar que eu sou lenda, porque eu já nasci o Smith. Boa, 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 da hora. Aí, conta maçãs, mano. 3, 2, 1. Ah, era boa, era boa Trouxe a tropa de barulhos pra gritar pra você Faltou você comprar o jurado Eu não vou comprar o jurado, eu não me desespero Terceiro, duvidoso, claro, foi 2 a 0 A esse vai vender, o pelo que te pende Mas a ponte que é foda, o seu amigo se rende Foi 2 a 0, o que porra vai se foder Não acertou o avanço, quem acertou foi o JB Porque cê sabe meu mano, aqui nada se acostuma Se não botar Detroit, você não acerta uma Acerta o Dara, eu não vou fazer meu sim Porque eu rimava, antes disso existir A batalha é de dupla, aqui é uma tortura Se eu erro, o tiro vem fogo de cobertura Dara, dara Você é um bosta, o tiro de cobertura acertou nas suas costas Você sabe que você tá desacinha Copia um puto de Paris, sai daqui eu sou putinha Você que é uma putinha, vem que é uma putinha Calma que eu vou rimar, cê vai perder a linha Acerta minhas costas, vou causar seu fim De frente cê não bate só assim pra ganhar de mim Prenos inspirado hein Prenos inspirado, pra você ganhar de mim Cê tem que vir multiplicado Tá achando meu mano, cê é gigante Não é porque seu cabelo é grande Que seu coco é pensante Ele é pensante no improvisado Mas calma que eu que me sei ficar de lado Pra ganhar do Johnny Tem que ser multiplicado Eu também vou ser o Vitor Vou bater nos dois Pra você sentir um terço do que você fez com os jurados Todo mundo viu É muito bonito o acudirá do Brasil Cê mata o seu irmão, isso todo mundo viu Vou arragar seu sangue, a criança que finge rir Quem se obedece Mas agora é que você não desmerece Por isso, hoje eu sou vitorredo Uma criança que tem que vir comigo É intelectual mesmo Não, não liga intelectual Eu olho pra criança ao nível espiritual Porque eu vejo ele sentado no asfalto E amanhã aquele mando te amassando aqui no pau Pode dizer? Boa 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 Fatality Absurdo do JP Rapaziada Monstro demais JP Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá 3, 2, 1 Mas menor Entite internacional Saiu fora dessa bola Pode ficar de fora Se isso for que me escolha Político Agora eu não limito Ele se enviou em você Político que travou Até no grito Não travou no grito Ele gritou E ele fez político Nacional pra você Boa 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 Boa! Na verdade, você é só MC danificado. Você manda rap em qualquer beat, rima de moleque. Beatbox, eu mando beat em qualquer rap. Aí você não vai entender. Faz uma diz. Seu rap é inglês, mas hoje não sai feliz. Na verdade, você é tomando o cu. Eu não preciso você, por isso você foda-te. Foda-se! 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 Não, 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 essa é a vez Que morreu em português, inglês, só foi com francês Filho, só esse detalhe Ela rima em todas as línguas Menuda do freestyle Ah, ah, ah Ah, 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 ah Eu rimo sim, que ele é animal Pelo rindo das línguas, já que o animal é ideal Faltam os seus seis Você tomando o cu Depois dessa batalha, olha pra mim e fala Missy Goku Passou muito, mano Boa Valeu, maneiro, maneiro Em cada frase, em cada base eu coloco minha alma Meu time acostumado a passar na raça No sofrimento, sem sofrimento não tem graça Eu sou o time do povo, esse é o momento da mirada Mano, pra mim você vai pingar na frustração Meu trio não era aquele que fala que é campeão Mas nós veio jogar e veio o maior jogão Eu sou o gol que te frustra e essa é a nossa prorrogação Não é na prorrogação, pra mim você é cuzão Romarinho, você sabe que aqui é decisão Você era o Ronaldo Subiu no alambrado Vai tomar no seu cu Você torce pro São Paulo Vai tomar no... JP amassando, mano Batalha insana, JP versus Apolo Lendária da BBA 7 Ai caralho, ai caralho Rimas de 10, 2, 1 Rima É, mas isso é batalha Foi o assunto posto Essa rima que cê mandou na minha frente Deu desgosto Cê usou pra apelar Pra tentar ganhar o round É rua de São Paulo E eu matando o mano underground Matando o mano underground Com essa rima patética Quer ser corintiano Tá roubando a minha estética Falei no som Aqui eu já trago a linha Dependendo do assunto Ele vira a bandeirinha Não, tu vira a bandeirinha Se você quer ganhar Repetir no assunto A culpa não é minha A ecusão Que rima feia No que o São Paulo tem de liber Que eu vou ganhar De trio da aldeia Mas aqui eu vou responder Peguei referência, mano Insano, mano O JP vai ganhar a aldeia Apolo vai se fuder Como você vai ganhar Se eu não vou carregar você De novo, de novo, de novo Mano, o JP é monstro de mais Quero ouvir rima de 3, 2, 1 Como que eu vou ganhar Te respondo nessa base Cê não ouviu o que nós fez Nessas duas fases Aqui tá o futuro O monstro da aldeia Não preciso de Judas Pau no cu na minha ceia Boa Batalha absurda, rapaziada Mais um vídeo aqui no canal RimaSolo HD Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5, Top 10 E deixe nos comentários Rapaziada Sugestões de temas Sugestões de batalhas Que vocês querem que eu faça Reação aqui no canal RimaSolo HD Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Rapaziada Tamo junto É nóis Falou